Olá gente, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje gente, vou estar mostrando todas as roupinhas e a bolsa da maternidade que já está tudo arrumadinho da minha cunhada. Ela está com 7 meses, 7 meses de gravidez. E vamos para lá gente, vamos filmar tudo para vocês. Detalhe por detalhe, né minha filha? E está aqui a irmãzinha da nenenzinha que vai nascer. Como é o nome da neném? Como é o nome da neném? Lara Liz! Lara Liz! Então vamos lá mostrar as coisinhas da neném, né minha filha? Vamos lá gente, não esquece de deixar seu joinha, tá? Curte, compartilha, o joinha é o mesmo curtir. E se inscrever aí no nosso canal, tá bom? E fica com o vídeo gente, fala. Vou começar a mostrar, vou primeiro começar pelos bóris. Ali tem criança, ó. Então vai ter música de fundo, né minha filha? Olha que bóris lindo. Eu amo minha mamãe. Ela nem sabe que é a mãe dela linda, mas ela ama. E essa música é do Cri, ó. Olha, outro bóris. Sem manga. Eu pensei que era com manga por causa do outro que leva embaixo. Esse é malha fina. Esse aqui, um outro bórezinho, ó. De manga. Um de calor. Eu, papai e mamãe. E a bateria é? Eu, bateria cheia. Papai e mamãe, bateria descarregada. Pior que é desse jeito mesmo. Ó. Esse outro é muito lindo. Esse é de manga. Esse foi da Liara? Esse foi da Liara. E vai ficar pra... Alice, é? Pra Alice. Olha a outra aqui, muito bonitinha. Encontrei o meu príncipe. O nome dele é papai bici. Foi ele que comprou, não, né? Não. Olha esse aqui, fofinho. Eu acho muito lindo. Tem desenho atrás? Não. Tem os que tem o desenhinho atrás, né? Acho nem daqueles que tem o laçã no bumbu. Muito bonitinho. Outro de bichinho. Esse é de manguinha. É que usa bem pouquinho, né? Porque é quente. Olha esse. Amo, amo, amo bolinha. Olha aqui, mas fofute. Outro bode. Amorzinho. Do vovô e da vovó. Pronto. Os bodes já mostrei tudo. Agora vamos pros macacões. Só tem três, né, Rafa? É. Ó, tem esse amarelinho. Esse branquinho que eu achei muito fofinho. A Sofia tinha uns parecidos. Tinha não, tem. Que eu não dei fim e tudo, não. Aí esse azulzinho aqui, de manga. Muito bonitinho. Aí tem esse conjuntinho. Esse daqui foi da Liara também? Foi a segunda roupinha que você vestiu nela? Foi a segunda roupinha da Liara, ó. E ela guardou pra... Nem sabia, mas guardou. Pra irmãzinha. Tem a calça. E a blusinha. Aqui usa muito esse estilo de roupa. Porque é... É quente. Então eles usam muito esse estilo de... De roupinha, ó. Com essas blusinhas. Só que essas tá tudo sem. Geralmente elas vêm a... A camisetinha. E a calça. E a calça. Olha, o outro. Muito bonitinho também. Esse roxo. Esse branquinho. Que são esses tipos de camisetinha, né? Que vêm por baixo. Tem uma branquinha. Uma vermelha. E uma... Ai, que bonitinho. Uma verdinha. E tem outra verdinha também, ó. Já não comprei roda. Cinco camisetinhas. Pra princesinha. Esse vestido é francês. Ela é chique ter vestido francês. Isso aqui foi da... Da sobrinha filha. Da sobrinha que mora na França. Veio pra cá e deixou. A Liara usou. E tá aqui. A Alice vai usar também. Muito bonitinho. É um vestidinho de... Festa, né? Aí outro vestidinho. Esse foi da Liara? Todos que daqui foram da Liara? Não. Olha esse outro. Muito lindo. Foi a Leninha que fez? Não. Não, né? Muito bonitinho. E veste nenezinho mesmo. O vermelho não. Mas esses daqui vai ver... O bebezinho até... Se for pequenininho estourado, até há quatro meses, né? É. É. Foi fortinho também. A Sofia tinha um estilo desse, só que era rosa. Muito fofinho. Ó. Esse outro. Esse foi da Liara? Não. Esse foi de uma linda. Ele bateu de uma linda. O bom é que a gente sempre ganha, né? Aí eu fico tão feliz quando eu tô grávida que eu ganho. Eu não me importo não. Às vezes tem gente que me dá roupinha com mancha, aí eu vou lá, lavo no maior carinho e uso. Às vezes uso pra sair, não tem frescura não. Olha esse outro. Muito bonitinho. Esse tem um negócio que eu não era bebê e eu acasso com o cabelo. Deixa eu pegar aqui, eu vou gravar. Esse tem... Bora, hein? Ele é... Ah! Olha! Ele é bori aqui, da cintura pra baixo. Com vestidinho por cima. Que fofinho! Amei! É pra mim que você tinha visto também. Muito bonitinho. Aí aqui são os macacões... De calor. Todos são de calor, né? É. Olha esse aqui, fofinho. Era de menininho, mas ninguém tem preconceito com isso, não. Era de menininho, né? Pelo estilo. É. O importante é andar arrumadinho e bonitinho. É só pôr um sapatinho combinando, azul, a faixinha. Ó, esse aqui era um bori normal e minha irmã colocou o folhinho. Pra ficar bonitinho. E olha que fofureza que ficou com o bori. Maravilhoso. Ai, esse aqui fofinho. Ai, que lindo. Esse macacãozinho. Ó, de elástico. E de botãozinho aqui. Olha que fofinho. E tem botão. Botão atrás. Ai, que lindo. Pensa. Com um lacinho branco, um sapatinho branquinho. Fica tão lindo. Ai, olha aí. Gente do céu. Até desfoquei aqui. Ai, que coisa mais linda. Bom, eu vou ver. Tem mais coisa, gente. Depois ela vai mostrar outros mesmo. Olha esse. Que maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Olha. Olha. Muito bonitinho. Olha esse aqui. Estilo roupa de bonequinha. Não é pra tirar. A Liara tá até imando ali. Eu vou mostrar ela pra vocês já já. Ó, que ela tá mexendo no sapato da Nené. Esse foi a Lenny. Vai que macacão lindo. Esse foi a Lenny que fez. É estilo de bonequinha. E fica uma fofureza, né? No Nené. É. Voltando. Já guardamos tudo. Eu não. A Rafa guardou. Tem mais esse macacão aqui, ó. Eu acho que esse macacãozinho aqui não dá em Nené, não. Porque a Sofia nasceu de sete meses. Bem pequenininha. E eu tô achando que isso aqui não dava nela. De tão pequenininho que é. Ó. Do fundo até aqui é praticamente um palmo. E é porque minha mão é pequenininha. Então é quase que impossível. Mas se for bem pequenininho dá pra vestir pelo menos os primeiros dias. Aí aqui tem esse conjuntinho aqui que ela comprou, ó. Esse é aquele conjuntinho que a gente tava mostrando alguns pra vocês. Tem a blusinha. A calça. Só não veio a meia, né? Foi. Só veio a meia. É. Mas ela tem uma meia aqui que dá certinho. E veio a luvinha. E tem... A toquinha não é, mas pocetinha dá pra fazer o joguinho, né? É. Dá pra fazer o joguinho. Pronto. Com tudo, ó. Aí aqui tem mais... Chapeuzinho. É chapeuzinho que toca, né? Toca. Toca. Outra toca. Essa daqui tem a... O sapatinho. Aí tem o sapatinho rosa, o amarelo. Que só tá um, que a menina correu muito e perdeu o outro. Depois acha. Aí aqui tem mais um joguinho que é igual àqueles. É naquele estilo. Ó, a calça. E a blusinha de manga. Aí aqui tem esse verdinho. Com a calça branca. E é tudo de manga. Aí eu já fiz um conjunto. Aí tem esse aqui que é, ó. De calor. Coisa mais charmosa. Né, minha filha? Com o shortinho. Ó. Esse é com o shortinho. E ela tá tentando fazer de tudo pra não fazer barulho ali abrindo aqui. Eita. Aí aqui tem, ó. Calça. Pijaminha. Com a blusinha. Camisetinha. Aí aqui tem um outro. Calça. E esse é sem manga. Também. Aí aqui tem mais calça. Isso aqui tudo é calça. Uma vermelha. Uma listrada. Muito linda. Uma amarelinha. Uma branca. E uma de peixinho. Aí tem um body de manga. Vermelho. Tem uma menina que tá brava lá na sala, mas é assim mesmo. Quem tem criança sabe. Essas são as blusinhas que vêm por baixo daqueles conjuntinhos. A mosca tem tempo de comer meu olho. Isso aqui... Você tem calça enxuta? Pra não mostrar uma? Não tem. Tem todas as calças enxutas. É porque ela não tem calça enxuta. Isso aqui põe dentro da calça enxuta. É tipo que fralda descartável. Só que não é descartável. Aí põe isso aqui pra ficar fofinho. No bumbum do neném. Que ela já tem uma proteção que não deixa vazar. Que ela é plástica. Aí põe isso aqui. Aí ela já tem lenço umedecido pra levar. Tem uma chuquinha. Tem algodão. Tem talco. Lenço que ela tinha comprado esse pra levar pro hospital. Aí ela se arrependeu porque não dá pra levar. É grande. Aí ela comprou assim. Aí tem fralda. Essa daqui foi a Nathalie que fez? Aí tem mais. Paninho. Aí aqui é fraldinhas. Meias. Manta. Essa é do Mickey? É. É? É que bonitinho. Dá pra menina e menina, né? Ó. Uma mantinha bem fofinha. Mas é fofinha, né? É. Aí tem esse outro aqui, ó. Isso aqui tinha... Isso aí da maternidade, né? Isso aqui tem o... O macacãozinho. Só que foi dado embora o macacão? Ou tem? Aí outra mantinha. Que quase não usa aqui não manta. É que é muito calor. Porque senão o menino soa muito. Voltando... A pausa pro café é dois mil anos depois. Eu tenho que achar que é negócio pra mim pôr nos meus vídeos. Dois mil anos depois. Isso aqui é fronha. É fronha, né? Que fala? Negócio tem capinha de travesseiro. Olha que coisa mais linda. Eu era louca pra comprar um desses pra Sofia. Eu nunca comprei. E o macacãozinho. Muito lindo. Meu chapéuzinho. Aí tem outro chapéuzinho. Isso aí foi meu. Isso aqui foi seu? Foi meu. Ixi. Isso aqui foi da... Da grávida. Aí tem os lacinhos. Esse lacinho foi você que fez? Ou você comprou? Isso eu ganhei e o outro que eu fiz. Esse daqui foi você que fez, né? Ela faz, gente, ó. Olha esse que lindo. Olha esse outro. Esse outro. Olha esse que lindo. Maravilhoso. Tudo é com tiarinha. Que neném nasce quase tudo careca. Olha esse. Então tem pra usar com roupa azul, verde. Tudo a cor tem. Olha esse que lindo. Maravilhoso. Olha esse outro. Outro. Esse é bem simplesinho, mas é bonitinho. Esse também é muito lindo. Olha só esse aqui. Que detalhe lindo. E esse aqui é gigante. Esse aqui com certeza é maior que a cabeça do neném. Mas é bonito. Fica lindo nas fotos. Aí tem esse verde. Aí tem esse verde. Esse aqui, pelo jeito, ela comprou, ela não fez. Ela sabe fazer e compra também, né? Olha que lindo. Aí esse aqui tem luvinhas. Aí agora eu vou mostrar os sapatinhos. Esse aqui já foi de uma sobrinha. Né, minha filha? Veio do Ceará. Um sapatinho. Vai demorar pra dar, mas... Não é assim mesmo. Já compra pensando lá no futuro que o menino tá correndo. Um sapatinho muito bonitinho. Esse daqui é um charme à parte, né? Eu acho tão lindo. Né, minha filha? Lindo. Eu tô conversando, gente. Tem mais gente aqui. Depois eu dou um relance neles. Olha essas meinhas. Eu acho lindo, lindo. É, eu falo pantufinha. Muito bonitinho. Olha essa outra. Essa é grande. Ela comprou porque ela falou que só tinha essa. E eu disse, não, vou comprar aqui. Senão vai que vem alguém e compra. Porque não vai dar no pé da neném, não. Vai demorar, ó. Esse dá. Mas esse aqui logo, logo dá também. E olha esse sapatinho. Que coisinha mais fofinha. É a numeração. Não tem nem numeração. Treze? Opa, tamanho treze. Ah, achei que é treze. Esse aqui naquela numeração, um, dois, três. É o três, eu acho, dois. Batidores de gravação. Esse era seu? Era. Naqueles bandados antigos, sabe? Nossa, que bonito. Isso é tudo feito à mão? Não, esse é feito na máquina, né? É, máquina. Não tá focando. Você vestiu esse na Liara? Sim. Ai, que legal. Tá vendo que vai aparecendo mais coisa? E eu vou mostrar, gente, esse saco. Ele é uma toalha. Que pode, você enrola a criança e ela fecha. Ajuda aqui. Dois mil anos depois. A Rafa conseguiu. Pô, ó. É assim que fica. Aí vira um saquinho, fecha bem bonitinho. Pro nenenzinho. Tá, aqui dentro. Já tem fralda. Você ganhou bastante fralda já, filhos? Agora é a última parte, gente. É o final mesmo agora. Depois eu só vou mostrar o tamanho do bucho, da buchuda. Aqui já tá, ela já arrumou com algumas coisas. Essa é a bolsa da... A bolsa maternidade que fala, é, né? É, né? Sim. Eu vou começar pela grande. Sim. É uma bolsa bem bonita. Aqui dá tanto pra menino quanto pra menina, né? É quase um rose gold, não é? É. Ela não é marronzinha. Não sei que cor vocês vão ver aí. Mas ela é quase rose gold. Mas dá pra menino, não é? É rosa, rosa. Aí ela tem um bolso aqui. Pra pôr roupinha suja. Tá aqui. Ela já arrumou mais ou menos. Com algumas coisas. Isso aqui é uma mantinha, né? Ó. Ela vai levando uma manta. Um cobertorzinho. Bem fofinho. Bem fininho. Ele é bem fininho mesmo, né? Mas é muito fofinho, ó. Aí aqui tá as roupas da princesa. De marca, ó. Vai. Brinca aí com a menina. Primeiro eu vou clicar. Vai? Vai. Sem manga. Body. Uma. Um sapatinho de lã. Uma luvinha de lã. E eu bagunçando a bolsa que já tava arrumada. Um conjuntinho daqueles lá fininho. Que o povo usa muito aqui. Eu quero ver uma criança pra não ter, né? É. E ganha até de presente que os outros vêm e dá, assim. Aí tem um outro rosa. Ai, que bonitinho. Esse já é mais charmosinho, né? Mais cheio de detalhe, ó. Lindo, lindo. Aí tem a calça. A luvinha. A luvinha. A luvinha tem... É, eu mostrei a luvinha, ó. Esse também tem a luvinha. Ai, que bonitinho esse também. Aqui é tecido. E é de manga, ó. Todos esses que eu tô mostrando, eles são de manga. A calça. As meinhas pra princesinha. Bem pequenininhas as meinhas. Mas uma é mais charmosinha que a outra. Aí aqui tem uma... Acho que aqui é um joguinho completo. Deixa eu tirar. Acho que aqui é o conjuntinho. Tem a luvinha. Um sapatinho. Tudo de algodão. Ai, que fofinho. Olha. Olha que charminho. Esse aqui vai ser a saída dela, é? Esse rosa com a manta? Sim. Vai ser a saída. Olha. Ai, que coisa mais linda. Olha a calça. Pouca larga, que ela vai já nascer na moda. Vai. Aí tem... Isso aqui veio, você comprou separado. Ó, o sapatinho de lã. E a luvinha. E você comprou essa pra ser a matinha, né? Bem fininho, ó. Também. Pouca, agora que eu vi. Isso aqui sai, né? Sim. É um bode. Com esse negocinho em cima. Que ele sai todinho, ó. O bode de botãozinho. Aquele de lá de lá. Se eu ainda tivesse... Era igual? Se eu ainda tivesse essa... Muito fofinho. Aí ela já arrumou até uma fralda. Nunca tinha visto. Nossa, muito larga. A da Sofia dava isso aqui, a dela de prematura. Aí já tá... Eu bagunço, mas eu arrumo, gente. Não vão ficar falando aí nos vídeos, comentando. Ai, a vó só foi e bagunçou. A bolsinha saída da maternidade. Não, ó. A vó vai arrumar tudinho depois. Isso aqui é pra dar cheirinho. É sabonete? É. Aí aqui tem uma outra mantinha. Que a blusinha tá lá. Que já tá tudo montadinho. A blusa tá ali. Agora ela vai levar um verde. Aí todo já tá com a fralda. Tudo certinho. Só a blusinha que tá faltando. Acho que você lavou, né? E não colocou ainda? Aí tem esse amarelinho também. Tem a mantinha. Que é flanelado. Oi, minha filha. Aí aqui ela já arrumou. Eu parei. Dois mil anos depois voltei. Aí aqui tem... Tem duas tocas? É. Duas tocas. Tem a luvinha. E a meinha amarela. Não vou tirar. Que já tá bem bonitinho. Aí aqui tem a calça. A camisetinha. E eu acho que você vai pôr a blusinha depois de manga, né? E outra fraldinha. Aí já tá tudo bem bonitinho. Já devolvi tudo. É só fechar. Que já tá tudo bonitinho. Agora nós vamos pra pequenininha. Vê o que que tem. Essa tem bolsinha. Normal. O meu. O povo tá tudo aqui. Ó. Conversando. Sim. Eu tenho que mostrar o povo. Porque senão depois vai ser assim. Nossa, Val. Você fica conversando sozinho igual louco? Não. Tem a toalhinha. Você quer a toalhinha? Uhum. Eu quero só ganhar. Ó. Uma toalhinha de banho. É com sal. Eu amo. É isso. Pomadinha. Aqui eles não deixam lá. Eles não deixam a gente usar. Aí aqui. Bastante fralda. Você vai levando quantos? A menina vai a cagona. Dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É tudo RN, né? Sete, oito, nove. Nove fraldas. Ó. E assim. Não sei se tem cabelo ou não, tia. Mas eu tenho. Tenho cova. Sabonete líquido. O álcool setenta. O lenço. Se eu fosse assim, eu não levaria esse não? Levaria o outro, porque esse não fecha. Esse é pra você pôr naquela embalagem lá do... Esse não fecha, vai derramar. Ele não tem aquele negocinho aqui pra fechar. Você tem que trocar, porque senão... Um óleo de massagem da Natura. Um óleo para massagear o bebê. Um sabonetinho da Natura. E contonete. Pra limpar o imbigo do... Bebê. Anda. Basta o garoto. É, se eu só troco o lencinho. Porque esse aí não vai fechar, não. Vai ser fazer massagem. Pronto. Aí tem mais esse negocinho aqui, que eu nem tinha mostrado. Duas mamadeiras. E nós não vamos mexer, não. Lá é mais... É joguinho. Você só acredita que da Sofia é assim? De bolinha. De bolinha. De joguinho do berço dela. Aí as coisinhas pro berço. Paninho pro berço. Esse aqui é a coisa mais linda, né? Esse. Parece de coxa de cama esse. Muito, muito, muito bonito mesmo. Tem o mosquiteirinho. Só que a gente não vai mexer, não. E ela tem o carrinho também, que você ganhou, né, tia? Sim. Tá aqui as coisinhas que ela lavou. E lá. Eu tinha mostrado também. Só que ela só vai montar depois, pra não ficar pegando pó. Aí aqui já tá aqui o becinho também. Ó, com detalhe rosa. Muito bonitinho. Aí ela só colocou esse paninho aqui, porque não compensa. Vai nascer que mês? Massa. Vai nascer em maço. Ó, isso aqui ela colocou aqui, mas ela vai guardar pra não ficar pegando pó. Se a princesinha tiver marcado o dia de vinho, aí arruma tudo o becinho, né? Você guarda o joguinho daquele lá? Eu vou colocar o becinho ali. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Beijos. Ficou bem. Até o próximo vídeo. Em breve, essa princesona aqui vai tá fazendo arte. Tá com oito, sete, né? Eu tô com sete. Vou fazer oito dia 14. Dia 14. Segunda-feira é o dia que eu vou embora. É, eu vou embora segunda-feira. Hoje é sábado. Não, hoje é sexta. Hoje é sexta. Eu vou tá postando esse vídeo hoje. Eu vou já editar pra vocês. E segunda-feira eu vou tá partindo. Tá aí, ó. Aí ela tem essa pequenininha. E a princesinha lá dentro, ó. Beijo, gente. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Dá tchau, minha filha. Tchau. Tchau. Tchau.